Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java Nessa videoaula, a gente vai estar vendo para resolver um probleminha de performance Eu vou mostrar esse problema para vocês através de uma simulação Vamos vir aqui no meu TomCat, eu vou dar um play no TomCat Sem mandar rodar nada Então eu vou esperar o TomCat carregar Então vamos esperar aqui Esperando ele inicializar O meu TomCat iniciou em 9, quase 10 segundos Beleza, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar abrir a tela de cidades R1S, R1Server Vamos voltar aqui no log Percebendo que o log está se mexendo Isso daqui, o que está acontecendo? O TomCat foi inicializado nessa linha Dessa linha para baixo aqui Tudo isso aqui foi carregamento para a criação da fábrica de sessão do Hibernate Ou seja, quando que esse momento é feito? Sempre que você acessa o Hibernate pela primeira vez Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você pôr a aplicação no ar Vamos supor que eu tenho 200 usuários O primeiro usuário que acessar, ele vai sentir esse peso Esse peso E os demais não Então o primeiro, infelizmente, ele vai ser penalizado Tem como a gente contornar isso um pouco Para contornar isso A forma que eu tenho para fazer é a seguinte Tem uma forma de eu somar o tempo do TomCat com o tempo do Hibernate Falando assim para o TomCat No momento em que você for inicializar a TomCat Inicialize junto o Hibernate Então é isso que eu vou estar mostrando nessa videoaula Para fazer isso, eu vou ter que criar uma classe Vamos vir aqui então No HibernateUtil Vou dar botão direito aqui Desculpa No pacoteUtil Vou dar botão direito New Class E vou chamar de Hibernate Contexto Só para eu saber que é o carregamento do Hibernate Finish Beleza Aí Eu tenho que vir aqui e escrever assim Implements Contra o espaço Aí S maiúsculo Contra o espaço Ah é, faltou uma parte aqui Antes disso É o seguinte Eu vou ter que implementar aqui Uma interface Só que essa interface Ele está na especificação 3.1 do servlet Isso daí o TomCat usa Ele usa servlet para rodar As nossas aplicações O JCF internamente trabalha com servlet Só que eu preciso explicitar Que eu vou estar trabalhando com servlet Para isso Abra Nós estamos usando o Maven Abra o seu POM Abrindo o POM É só vir aqui no POM.xml Vamos lá nas dependências Eu vou ter que adicionar mais uma dependência Vamos daí Em algum site Pode ser o MVN Repository Ou qualquer outro que você preferir Eu vou vir aqui E vou escrever Servlet Assim ó Servlet Vou pegar esse aqui ó Java Servlet API Que aparecer Aí vai aparecer ó A versão 3.1.0 Que é a última especificação Vou clicar aqui Aí eu vou pegar esse código aqui Depois eu vou deixar também na descrição do vídeo Esse link caso vocês não queiram procurar Então eu vou copiar essa dependência aqui E vou colar no meu POM Vou copiar no meu POM E aqui é uma dependência É o servlet Pronto Carreguei essa dependência aqui Aí o Maven vai conectar com a internet Vai buscar a dependência E vai configurar a dependência no projeto Então a velocidade vai depender bem Da sua velocidade de conexão Agora vamos voltar aqui Para o nosso arquivo Java Eu vou vir aqui Nosso arquivo Java E vou escrever Implementos S maiúsculo Contra o espaço Servlet Context Listener Esse último aqui ó Vai dar um clique duplo nele Ao dar um clique duplo nele Ele vai fazer esse import Aqui Esse servlet context listener É uma interface que serve Que ele tem um método Dois métodos Ele tem um método Para quando o tomcat é ligado E um método Para quando o tomcat é desligado Então eu vou vir aqui ó Vou clicar nesse esquerdo vermelho aqui E vou escolher a opção ó Add Unimplemented Methods Ou seja Adicionar métodos Não implementados Aí Ele vai criar para nós O context destroyed E o context initialized O context initialized É quando você liga o tomcat Esse daqui E esse aqui é quando eu desligo o tomcat Vamos fazer primeiro O quando eu ligo o tomcat Onde está arg0 aqui Eu vou escrever event Só para ter um nome mais bonito Aqui dentro O que eu vou fazer Eu vou fazer uma chamada ao hibernate Como que eu posso fazer isso É só eu usar o nosso HibernateUtil Ponto Getfabricadecessões Ponto OpenSession Eu estou pedindo uma sessão A toa aqui ó Estou pedindo uma sessão Só para forçar A chamada ao hibernate Aqui vai forçar Na verdade Se você fizer até aqui ó Ele já funciona Por que? O getfabricadecessões O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui E vai chamar Esse código aqui ó E esse código vai ser chamado Na hora Da que O tomcat for ligado Então é só deixar até aqui ó Então aqui Vai forçar A criação da fábrica de sessões Quando o tomcat for ligado Agora quando o tomcat for desligado Deixa eu escrever 20 aqui Agora vamos fazer Quando o tomcat for desligado Quando o tomcat for desligado Vai ser o seguinte HibernateUtil Ponto Getfabricadecessões Ponto Close Ou seja Eu vou destruir A fábrica de sessões Então aqui Eu chamo ela pela primeira vez Quando o tomcat é ligado Força o tomcat a carregar o hibernate Quando o tomcat for desligado O hibernate A fábrica de sessões É destruída Depois de implementar isso daqui Vamos lá No web.xml No web.xml do projeto Desculpa E vamos escolher aqui A opção Source Aí Lembrando que aqui no web.xml Nós temos algumas configurações Do projeto Então eu vou vir aqui Vou escrever Menor L Vou escolher Listener O Listener Ele serve para você Registrar Ouvintes Que é o caso Do que nós fizemos Então aqui Basicamente é o carregamento Do Hibernate Aqui dentro É só você dar Ctrl espaço Você vai precisar escolher Duas coisas Na verdade é mais Só o Listener Class Falei errado É só o Listener Class O Listener Class Você vai pôr o caminho Completo da classe Você vai ter que escrever aqui Br.pro.delfino .drogaria.util Então é isso que eu vou escrever aqui Br.pro.delfino .deixa eu ver lá Br.pro.delfino Drogaria Drogaria.util . O nome da classe Hibernate Contexto Salvo tudo Agora Vamos testar Eu vou fazer o seguinte Percebam Que Se você procurar No log Todo Em Até a parte Essa parte aqui Antes dessa linha Aqui Você não acha nada Referente ao Hibernate Agora Vamos ligar o Tomcat De novo Então eu vou vir aqui Vou ligar o Tomcat De novo Vou dar o play nele Ele começou a carregar O Tomcat Normalmente Se você comparar Ele começou a carregar Agora Ele começou a carregar O Hibernate Está aparecendo aí Carregando as coisas Do Hibernate Então está carregando Aqui Ele levou agora 15 segundos Por que ele levou 15 segundos? Porque além de Ele ligar o Tomcat Agora Ele também ligou Além de ligar a aplicação Ele também carregou O Hibernate junto A vantagem Quando você roda agora Os Cidades Por exemplo A abertura É quase que instantânea Porque a fábrica Já está criada É bem mais rápido Do que o anterior Se vocês lembraram No anterior Quando eu clicava Eu ficava tempos E tempos aí Tentando carregar Tentando carregar Então Agora com isso A gente ganha um pouco De performance Então se eu tiver 200 usuários Agora Usando nossa aplicação Não é nenhum usuário Vai sentir o peso Do carregamento Da fábrica de sessão E sim Quem vai sentir É o próprio Tomcat Quando for ligado A primeira vez Então percebam que De 9 para 15 Deu 6 segundos Então quer dizer Que o primeiro usuário Ele ia esperar 6 segundos Para ter a primeira Resposta Então com isso Ia demorar Um pouquinho Então com isso Já é uma melhoria Na nossa Performance Bem pessoal Eu vou deixar Depois desse código Lá no GitHub Para vocês copiarem Não esqueça De curtir E compartilhar O canal E a aula A gente se vê Na próxima Abraços Até mais